Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Kevin, hoje estou aqui para atender o pedido de Nuno Cesar Moura que me perguntou se tem diferença entre pandeiro de uma garra e de duas garras e acredite se quiser, existe pandeiro de três garras que já vou falar pra você o pandeiro de tarraxa simples, que é de uma garra, só esse daqui, eu tenho aqui em casa, olha só você vê que tem os intervalos assim, tá vendo? Agora, tarraxa dupla, vendo pelo nome já está bem claro, duas tarraxas separadas E qual a diferença entre os dois instrumentos? De sonoridade não tem diferença, se você comprar da mesma marca pelo menos Mas a diferença são as possibilidades do instrumento O pandeiro de tarraxa simples você pode deixar uma afinação mais grave mas você deixa grave, deixa médio, mas não pode afinar muito agudo porque você pode estourar madeira, pode envergar o instrumento, não é legal Agora tarraxa dupla, você tem a opção de deixar grave, médio e sim, você pode deixar agudo, pode apertar bastante essa pele aqui, que não tem problema E quando ele está em tarraxa dupla, ele obviamente precisa de uma madeira grossa e robusta madeira de fórmica, né, pra ser mais exato isso aqui e a pele fica mais difícil pra tocar, porque a pele fica esticada e dura Tem que sentar a mão no pandeiro pra tocar Aí quando ela quer ser um pouco mais grave, você consegue até tocar um pouco mais leve Esse instrumento é um pouco inferior, porque a produção dele é uma madeira um pouco mais fina A pele, eu troquei esse pandeiro que eu já expliquei várias vezes no canal, né, o que ele é Ele é um light Esse pandeiro aqui foi 150, se não me ligaram Esse aqui foi 362 Só pra vocês verem a diferença de preço De um pandeiro de tarraxa simples, barato E um pandeiro de qualidade, tarraxa dupla, né E agora eu vou sim falar da tarraxa tripla Nos anos 90, eu não vivi essa época, mas eu vi isso de outras pessoas mais velhas Que anos 90 foi o ápice dos pandeiros pesados A galera nos anos 90 usava só pandeiro tipo de 940kg, 820 e tal Esse aqui tem 580g, olha a diferença Hoje em dia o pessoal usa pandeiro leve e grave Mas antigamente o pessoal usava pandeiro pesado e agudo Às vezes não era agudo, mas você tinha essa opção Você tem essa opção de afinar o seu pandeiro E tarraxa tripla, aí eu já não sei se pode afinar muito mais agudo Eu acho que não, senão vai estourar a pele, obviamente Mas, tarraxa tripla, como assim, né Existe tarraxa tripla? Existe Carlos Café do Pandeiro Já falou sobre o pandeiro de tarraxa tripla Eu conheço um artista apenas que é famosíssimo e toca Luiz Fernando Do grupo, só pra contrariar, o grupo de pagode de Minas Ele, não sei se ele usa hoje em dia, mas ele usava pandeiro tarraxa tripla Pandeiro pesadão pra pagode, samba E eu acho legal pro pandeiro pesado, por quê? E eu recomendo pandeiro com tarraxa dupla A Fênix, a Samba Music tá produzindo instrumentos muito foda E são instrumentos baratos E eles possuem, sim, pandeiro de tarraxa dupla E por que que eu recomendo? Ah, é muito pesado, né? Aguento pandeiro de tarraxa dupla Cara, se você quer pegar resistência, é só desse jeito, tá? Pegar tarraxa dupla Tarraxa simples é legal, um pandeiro leve e tal Mas, assim, se você quiser um pandeiro pra tirar o somzinho apenas Aí sim, você pode pegar tarraxa simples Agora, pra você estudar, fazer a vida com esse instrumento Você pega tarraxa dupla Então tá aí, galera Instrumento, vou dar uma repassada aqui Tarraxa simples, você consegue afinar grave e médio Tarraxa dupla, grave, médio e agudo Essa é a diferença Olha aqui, ó É um instrumento um pouco mais agudo Ele não é muito mais agudo Mas eu consegui apertar bem essa pele Então tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já não vai deixando aquele seu like Comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo Sugestões de vídeo Se inscreva no canal Porque alguém se desinscreveu do meu canal Eu tô vendo Mas, é a vida, né, gente? Então, se inscreva no canal Pra ajudar a crescer aí Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui Valeu E até a próxima